Aonde estiver, espero que esteja feliz, encontre seu caminho Guarde o que foi bom, e jogue fora o que restou Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era hoje não faz mais sentido É, uma hora isso ia acontecer A vida cobra e a gente tem que crescer Me pergunto se você pensa em mim, como eu penso em você Aonde estiver, espero que esteja feliz Encontre seu caminho, guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Sonhar e não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É duvidar da sua fé, eu vejo a vida Tem vários caminhos e entre eles o destino improvisa Nos pequenos detalhes da vida A resposta está escondida Memórias e lembranças Muitas certezas Muitas certezas e dúvidas Nada parece mudar E apesar de tudo E apesar de tudo E apesar de tudo Que você pensa em mim, como eu penso em você Que você pensa em mim, como eu penso em mim É duvidar da sua fé, eu penso em mim E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean E eu sou o Lucas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo, então não se esqueçam de apertar o botãozinho de gostei aqui embaixo Também se inscrevam nos nossos canais Pra ver outros vídeos super legais Olha, até rimou E espero que vocês tenham gostado dessa música Porque a gente gravou essa música há muito tempo atrás Em 2013 E aí a gente resolveu filmar agora Na verdade o Lucas resolveu filmar agora E ele me convenceu a cantar e fazer essa música Então a gente espera que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu Ficou fofo, velho Ficou fofo, não ficou o YouTube? E aí a gente vai fazer essa música E aí a gente vai fazer essa música E aí a gente vai fazer essa música